A canção é conhecida Qual o propósito da vida? Não tenho nem ideia, tô tentando achar E seus versos também Qual o propósito da vida? É real, abstrata? Me desculpe, mas eu preciso saber Há dez mil anos que existir Ou talvez muito mais Qual o propósito da vida? Tenho passado a vida tentando descobrir esse propósito Quero descobrir quem sou Quero descobrir quem sou Quero saber e quero ver o que me faz ser quem sou Quero descobrir quem sou Quero descobrir quem sou E quando souber Serei tudo o que puder Quando souber quem sou eu Farei um melhor Quando souber quem sou Se assim estou Obrigado E quando souber